Música Agora tá mais lentinho Música E o bom da água é que você põe a água, você pode colocar uma câmera, fazer o vídeo aéreo, que fica bem perfeito. O voo dela é bem lentinho. Tem uma Wazer lá em casa. Tem uma Wazer? Lentinha. Aí eu botei um motorzinho de frente nela. Ficou muito boidinho. Agora tem até uma câmera. Ficou com 250 gramas. Fica levinho, levinho né. Aí, voozinho suave. Viu, deu uma sacudida. Tem um barco de vento ali. Tem um barco de vento ali. E aí, pegou legal. Pegou. Vamos lá Vamos lá